Cada um de vocês vai perceber o que eu estou falando influenciado pelo seu pensamento. Na verdade, pelo seu top-down. Em neurociência, especificamente, eu já estou há 20 anos. A nossa relação com o mundo se dá com a nossa percepção de tudo o que acontece fora da gente. Então, o primeiro P, a forma como nós percebemos o mundo vai influenciar tudo no nosso pensamento. Inclusive, a forma como a gente percebeu o mundo influencia o meu pensamento hoje e esse pensamento de hoje vai influenciar a forma como eu percebo o mundo. O bebê não tem, até tem, mas tem muito menos. Porque ele vai formando o que a gente chama de top-down. que ele vai formando a biblioteca dele. E aí, quando o adulto, o top-down, que é essa biblioteca que a gente tem internamente e que aqui eu estou chamando de pensamento, é o que vai influenciar a forma como você percebe o mundo. O adulto tem isso. Então, toda vez que nós percebemos alguma coisa, assim como cada um de vocês, vai perceber o que eu estou falando influenciado pelo seu pensamento. Na verdade, pelo seu top-down, que tem toda a sua história. E isso vai influenciar a forma como você, as suas palavras e as suas posturas. Mais dois P's. Isso que você falou é interessante, porque eu fico pensando, como a gente pode dar para as crianças um repertório, disso que você falou, da satisfação com a vida delas. Porque as crianças, desde pequenas, eu observo muito que elas são sempre educadas na falta. o que você quer, o que você precisa, você quer que eu compre o que para você. Então, parece que tudo o que é da felicidade da criança, do bem-estar, vem de fora. E ela nunca tem esse repertório. Então, quando ela fica adulta, ela não começa a projetar isso na vida dela de insatisfação e infelicidade? Porque tem vários níveis de criança para a gente pensar. Mas se a gente for pensar hoje numa criança de classe média, ainda mais que o Brasil, se a gente não for comparar com a China, nós brasileiros, estamos mais ricos ou menos pobres. Olha como as palavras fazem uma diferença gigantesca. Se a gente pega uma criança que tem família, classe média, classe média alta, é isso que eu percebo. As crianças estão numa sociedade de consumo. numa sociedade que tem uma escola completamente inapropriada para uma criança digital, e nós temos o fato de que a internet é muito nova para nossas vidas, nós não sabemos lidar com isso e nós não estamos sabendo lidar com isso com as crianças. E é difícil a gente não conseguir, a gente criar uma criança diferente e que não seja ah, o que você quer, ah, o que isso, o que aquilo, se todas as outras crianças estão assim, né? E como nós somos seres de comparação social, a comunidade, o ambiente que você vive, que você cria as crianças, é complicado. Por exemplo, se todas as crianças têm celular, como é que uma criança pode não ter e ser proibida de usar celular? É muito difícil atingir o meio termo, o caminho do meio. Aonde começa, na verdade, a forma como a gente percebe o mundo? Não começa de fora para dentro, não começa num objeto e não começa na luz. Começa com a nossa expectativa. Porque se nós temos um top-down que é a biblioteca do nosso conhecimento, da nossa história e tudo que a gente tem dentro da gente, essa expectativa, seja consciente ou inconsciente, vai influenciar a forma como nós, até mesmo como nós escolhemos inconscientemente o que de um ambiente ou de um acontecimento nós vamos prestar atenção. Aquela historinha de dizer que a gente precisa mudar o caminho que vai para casa, tentar ter outros olhos para as coisas, é a mais pura verdade, justamente por causa disso, porque aí você acaba incorporando novas coisas que podem te ajudar a ter um repertório mais variado para influenciar a forma como você vai perceber o mundo. Mas assim, tudo que eu estou falando aqui, se vocês forem ler o livro, vocês vão encontrar outras formas que eu falo disso aqui, e aí complementa bastante. Mas tem uma coisa que eu não falei, achando que vocês estão dentro da minha cabeça. Vou lá eu de novo. O top-down, não é obviamente um lugar no cérebro, mas é o nosso cérebro todo e ele é um mistério para a gente, é toda essa nossa biblioteca de vivências e de aprendizados, de memórias e tudo que já aconteceu para a gente. Então, é top-down. Por que top-down? É porque ele vem, já vem do cérebro, de toda essa coisa que a gente não sabe onde está e ele se junta, down, é como se ele descesse, se juntasse com o que vem de fora para dentro, que a gente chama bottom-up. Então, o de fora para dentro é o que a gente processa dos nossos acontecimentos e dos nossos visuais, a gente processa bottom-up que junta com o top-down. E aí você tem a percepção. Ou seja, e aí que você tem essa percepção de um acontecimento que pode ser um segundo, que pode ser uma hora, que pode ser um dia. Então, é nesse juntar. E isso é fundamental. E aí E aí E aí